A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O que veio no intuito de te prejudicar, o que veio no intuito de te humilhar, o que veio no intuito de te parar, vai bater em retirada. Toda ferramenta que foi preparada, toda atribulação que tu teve que passar aí, não se sustentará. Tem algo aí, tem coisas aí, que não é mais para tu se preocupar. Tem coisas aí, que não é mais para tu se abalar. Tem coisas aí, que tu não vai mais dar legalidade. Porque hoje Deus tem resposta para ti. E sobre essa situação, Deus está te dando vitória. E por isso que tu não vai mais dar legalidade. Tu dá legalidade quando tu pensa nisso, não pensa mais nisso. Porque Deus tem uma resposta para ti hoje. Eu vejo uma pedra saindo do teu caminho. Eita Deus, eu vejo tu ficando livre de uma afronta. Eu vejo tu ficando livre de algo que veio para te humilhar. De algo que veio para te envergonhar. Algo veio para, eita Deus de mistério, para te afrontar. Para te paralisar, para te incomodar, para te importunar. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer assim, eita Deus de mistério, sossega o teu coração. Porque vou eu tirar. Eita Deus de mistério. Eu não sei o que Deus vai fazer aí, viu? Mas tem algo aí que não vai te importunar mais. Tem algo aí que não vai mais te abalar. Tem algo que não vai mais, eita Deus, tirar a tua paz aí não. Tu tem perdido a paz com uma situação. Tu tem perdido a paz por causa disso. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer assim, sou o Deus que arranco e tiro do meio do caminho. Arranco e tiro do meio do caminho. Eu vejo algo saindo de vez. Algo vai sair de vez para nunca mais voltar. Deus está te dizendo assim, isso não vai mais se repetir. Isso na tua vida vai desaparecer de vez. essa angústia, essa aflição acabou. Quem te viu em desvantagem aí, está numa situação de desvantagem. Tu tem esse sentido em desvantagem. Diante de uma pedra, diante de alguém que te importuna, que te incomoda, que foi responsável por tirar de ti a tua tranquilidade. Foi responsável por tirar de ti a vida que tu tinha. E tu foi obrigado a ter a vida alterada, a ter tua rotina mudada. a estar agora em situações que tu não gostaria de estar por causa desse impedimento, por causa desse empecilho, por causa dessa pedra de tropeço que se infiltrou aí para tirar a tua paz. Mas Deus te diz assim, estou varrendo como poeira. A vassoura de Deus está tirando o pó. Deus está limpando e jogando para longe. Tem muita coisa aí que você não vai mais se sentir atingido e nem prejudicado com isso. Veio no intuito de te prejudicar. Veio no intuito de fazer pessoas se voltarem, se revoltarem contra você. Veio no intuito de jogar pessoas contra ti. Veio no intuito de se sentir melhores que você. Sabe, tem pessoas que se sentem melhor. Sabe que tem pessoas que se sentem... eita, Deus de mistério. Sabe que pode tudo. Deus está te dizendo aqui hoje. Tu, no momento, está em desvantagem, mas quem te viu em desvantagem vai ter que te ver de posse de vida. Eita, Deus de mistério. Vai ter que te ver de posse de vitória. Vai ter que te ver ganhar. Tem alguém que te viu perder. tem alguém que te viu ser humilhada. Tem alguém que te viu ser humilhado. Tem alguém que viu a tua vergonha, presenciou a tua queda. e está se alegrando pensando que esse é o teu final. E Deus está dizendo aqui hoje pra você. Te prepara. Porque, eita, Deus de mistério, vai haver uma reviravolta muito grande, viu? Eita, Deus, vai haver um negócio aí. Eita, um reboliço. Deus me mostra aqui um reboliço. Vai parecer um vento bem forte. Eita, Deus. Mas não te preocupa não que tu não vai ser prejudicada com o vento não. Eita, Tu não vai ser prejudicado com o vento não. Mas eu vejo um vento forte que vai soprar em um lugar. Eita, Deus de mistério. Grande será o reboliço da terra. Eita, Deus. Grande será o reboliço na terra, diz o Senhor. grande será o reboliço ao qual eu promoverei. Digo eu para ti. Sou o Deus que começarei a abradar. Eita, Deus, na terra a tua vitória. Vou abradar o teu nome nesse lugar. Eita, Deus. A Bíblia vai nos dizer, amados, que Penina começa a afrontar. Ana, a afronta é muito grande. Começa a zombar. A zombaria é grande. E Penina tinha motivos para zombar de Ana. Ela tinha motivos para zombar porque na palma da mão dela tinha o que Ana não tinha. Eita, Deus. Na palma da mão dela tinha aquilo que Ana não poderia ter. E ela zombava e ela se sentia, sabe, o máximo. aquilo era um trunfo para ela. Ela tinha filhos e ela não tinha. Aquilo para ela era tudo. Sabe quando alguém aí tem motivos porque tem na palma da mão aquilo que no momento não está na tua mão? E alguém acha que tem um trunfo na mão. Alguém acha que tem tudo na mão porque tem isso, porque tirou de ti, sabe? Tem pessoas que se alegra com o que tira do outro. Tem pessoas que faz questão de exibir aquilo que tem porque tirou do outro e Deus não permite isso não. Eita, Deus de mistério. Deus diz assim, eu sou justiça. Deus está dizendo para a tua vida hoje aqui, eu sou justiça. Ninguém vai exibir o que é teu que eu não vou deixar mais. Vou soprar um reboliço na terra, diz o Senhor. E vou fazer justiça por ti. Ana se levanta para zombar de Penina. Aliás, perdão, Penina se levanta para zombar de Ana porque Ana não tinha e ela tinha. Só que Deus reverte algo. Um reboliço de Deus faz Penina perder a graça. Eita, Deus de mistério. Parece que eu estou vendo a cara de Penina sem graça. Parece que eu estou vendo quando Ana anuncia. Eita, Deus, que está gerando. Parece que eu estou vendo a cara de Penina perder a graça. Tem alguém que eu estou vendo. Eita, Deus, Deus me mostra a fisionomia de alguém perdendo a graça. Sem saber o que dizer e sem saber o que fazer vai ficar sem graça. Vai ficar sem nenhuma expressão facial. Não vai ter nem o que dizer. Eita, Deus, porque Deus vai colocar aí na palma da tua mão o que alguém pensa que... Eita, Deus de mistério. O que alguém pensa que tem domínio. Não vão mais dominar o que é teu. Não vão mais tentar prender o que é teu. Não vão mais segurar o que é teu. Deus dá para Ana aquilo que era o motivo ao qual Penina zombava dela. E Deus faz algo tão maravilhoso que depois disso Penina não tem mais motivos para zombar. Ela não tem motivos. O jeito que tem é ela silenciar. O jeito que tem agora é ela se calar. Só que tem algo ainda mais forte e é profético para a tua vida. Presta atenção nesse mistério. Penina não viu Ana gerar só uma vez. Eita, Deus de mistério. Ela não viu Ana gerar só uma vez. Aquilo que ela fica sem graça de ver que foi Ana gerar ela teve que ver que aquilo era só o início. Aquilo era só o começo das bênçãos de Deus na vida de Ana. Muita coisa estava ainda para acontecer. Mais por vir e ela não ia mais ter motivos para afrontar. Ela não ia mais ter motivos e ela sai de cena. Ela sai de cena. Tem alguém aí que vai sair de cena para o resto eita Deus de mistério para o resto da vida. Vai sair de cena de uma vez por todas. Não vai mais ter motivos para te afrontar. Não vai mais ter motivos para te perturbar. Tu vai ter paz. Deus me revela alguém que chegou aqui hoje que vai voltar a ter paz. Toma posse da paz que Deus está liberando para a tua vida hoje. Toma posse dessa paz que Deus está introduzindo no teu cenário hoje. Toma posse da tranquilidade. Eita Deus de mistério. Deus está dizendo assim, ei, não está na tua mão agora, mas abre, eita Deus de mistério, os teus olhos espirituais e veja o presente que estou eu colocando. Eita Deus, abre aí as tuas mãos e me deixa profetizar sobre a tua vida. Recebe o presente, o presente que tu tem me pedido em oração, o presente que é teu por direito, que tu me pede incessantemente, ei, mais vale uma palavra liberada do que o que as circunstâncias têm te mostrado. Recebe aí essa palavra profética e declara aí nos comentários, eu recebo esta palavra profética, eu recebo de volta o que é meu, eu recebo o meu presente, o presente ao qual tu tem pedido a Deus para colocar na palma da tua mão. Deus te confirma aqui agora que vai voltar. Deus te confirma até agora que ele vai trazer de volta. Deus te confirma aqui agora que ele vai fazer acontecer. Por vezes tu tem dito aí Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso saber se o Senhor vai fazer ou não. Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Deus, eu quero saber como vai ficar. Eita, Deus do mistério, tem um coração ansioso aí. Tem um coração inquieto aí. Tem um coração, eita, Deus do mistério, que tem se magoado com o que tem visto. Eita, Deus, tu tem se magoado com o que tu vê. Tem coisas que tu disse, eu não sei, nem se vou aguentar. tem sido difícil pra tu aguentar aí. Tu não sabe nem como é que, eita, Deus do mistério, como é que tu ainda tá de pé. Tu não sabe nem como é que tu tem suportado tudo isso aí. Tem coisa que foi demais. Foi demais o que fizeram. Foi muita falta de respeito, foi muita falta de consideração. Mas Deus ainda é o Deus que faz pessoas se retratarem. Eita, Deus do mistério do erro. Deus ainda é o Deus que age dentro da tua impossibilidade. Deus está te dizendo assim hoje, me levantarei dentro dessa impossibilidade pra agir na causa. Eita, Deus de mistério, na causa que tu acha que perdeu pra penina. Deus está te dizendo assim, ei, eis que arranco da mão de penina e coloco de volta. Eita, Deus do mistério, na palma da tua mão. Recebe aí do outro lado, recebe aí do outro lado. Deus te diz assim, hoje é dia de devolução. Eita, Deus. Deus te diz assim, hoje eu estou te devolvendo. Hoje eu estou te devolvendo. E a minha palavra, eita, Deus não voltará vazia, mas vale mais do que está acontecendo, do que o que está acontecendo, diz o Senhor. A minha palavra não voltará vazia. A minha palavra cumprirá o propósito ao qual foi enviada, diz o Senhor. Deus está afastando-a, Deus está tirando-a, Deus está levando-a para longe. Eita, Deus do mistério. Sabe quando você começa a varrer uma poeira, que aí está ventando, e quando você começa a varrer, o vento vai espalhando tudo, sabe? E leva tudo para longe, você está varrendo só o pó, Deus me dá em visão isso aqui, um reboliço muito grande, aquele vento, eita, Deus do mistério, que vai soprar, aquele reboliço, e eu vejo a poeira tudo se espalhando, eita, Deus, olha a desestruturação de Deus, fazendo o teu milagre acontecer, Deus te diz assim, estou desmoronando a casa que está construída na areia, eita, Deus do mistério, construíram casas na areia, mas o Senhor não vai permitir, eita, Deus, tem gente ficando sem graça, tem planos do inimigo sendo frustrado, e o inimigo está perdendo, mais uma, Deus te diz assim, essa o inimigo perdeu, essa o inimigo perdeu, mas te colocarei de pé dentro dessa situação, diz o Senhor, amém, as mãos chegaram até o fim do vídeo, não esquece, coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração, para que eu possa te inserir nas minhas orações, Deus te abençoe. Tchau,